Olá alunos, sejam bem-vindos e bem-vindas, sou a professora Gilmara Bandeira e na aula de hoje vamos falar sobre o futsal. O futsal, que é uma das preferências aí, vamos começar desse slide, a quadra. Tá bom. Tá bom? Tá. Quando eu voltar, então volto direto no slide, né? Isso, vamos começar aqui a quadra, tá bom? Tá bom. Então nós vamos voltar em 3, 2. Vamos falar da quadra e a nomenclatura das linhas. A quadra de futsal, ela tem 40 metros de comprimento por 20 de largura. A linha maior são as linhas laterais, onde são batidos os laterais, né? E a linha de fundo, ou linha de meta, é onde fica ali a base do goleiro, que fica a área, né? Que tem 6 metros. O ponto lá, que é a marca do pênalti. O ponto da marca dos 10 metros, onde são cobradas, após a quinta falta da equipe, é cobrada os tiros livres, né? Direto, temos o tiro de canto, marca dos escanteios lá, que fica entre a linha de meta e a linha lateral. Temos aí o círculo central, onde se inicia o jogo. E na lateral, a zona de substituição, aonde os atletas devem entrar e sair, né? Por ela, devem fazer por ela, ou eles vão ser penalizados com o cartão amarelo. Então, essa zona aí tem que ser respeitada durante todo o jogo, tá bom? Vamos seguir a quantidade de jogadores. No início do jogo, 5 jogadores para cada equipe, sendo que um deles, obrigatoriamente, deve ser o goleiro. E os demais são jogadores de linha. O goleiro deve estar identificado com uma blusa diferente da sua equipe e da arbitragem. O banco de reserva. O banco de reserva são 9 jogadores, mas depende muito da competição. Tem competições que aceitam só 7 jogadores, tá? E substituições. São ilimitadas e livres, ou seja, mas devem ser feitas pelaquela zona lá que a gente falou há pouca, a zona de substituição. Todo atleta tem que entrar e sair por aquela zona. Não precisa avisar a arbitragem. A bola não precisa estar parada, tá? Então, é ilimitado tanto a substituição como a questão de avisar a arbitragem. Fica livre aí para fazer suas mudanças. A duração da partida. São dois tempos de 20 minutos com intervalo de 10 minutos. A partida é cronometrada. Ou seja, toda vez que a bola sai, o cronômetro para. Então, são 20 minutos cronometrados. Não existe tempo de acréscimo no futsal, tendo em vista que a partida é parada. Todas as vezes falta, se precisar de fazer algum atendimento a algum jogador, todas as vezes a bola vai estar parada. Falta do goleiro. Regra dos 4 segundos. Não é permitido ao goleiro ficar com controle ou domínio de bola por mais de 4 segundos em sua meia quadra de defesa. Se acaso ele passar da meia quadra, ele é um jogador de linha comum e ele pode ficar quanto tempo quiser, tá? Recuo para o goleiro. É permitido apenas um recuo de bola para o goleiro e ele não poderá pegá-la com as mãos. Após um recuo de bola, somente poderá ser recuada novamente após tocar em um adversário. Ou seja, se acaso teve esse recuo e o goleiro pegar com a mão, ele vai sofrer a penalidade que se chama tiro livre indireto, tá? Vamos seguir aqui com os tiros e arremesso de meta. Tiro lateral, tiro de saída, tiro lateral, tiro de canto. Todos esses tiros devem ser cobrados em 4 segundos, tá? E todos eles são feitos com os pés. E o arremesso de meta é cobrado com as mãos, somente pelo goleiro dentro da sua área de gol. Ou seja, só o arremesso de meta que é cobrado com as mãos. As demais, todos são cobrados com os pés. Tiro de saída. No início da partida, ou no reinício do jogo, ou após um gol, a saída de bola acontece no centro da quadra. Para iniciar o jogo, o ato realiza um sorteio, onde a equipe vencedora tem direito a escolher o lado da quadra que iniciará o jogo. A equipe perdedora tem direito a posse de bola. No segundo tempo, a inverte, né? Quem fez a saída agora vai ficar com o lado da quadra, tá? Isso aqui houve uma mudança muito grande nessa regra. O tiro de saída lá, agora você pode, o gol é validado, se você fizer o gol, né? Diretamente do tiro de saída. A bola não precisa mais ser jogada para frente, né? Ela pode ser recuada, fica ela, o tiro de saída, agora você escolhe a direção da bola. Tá certo? E o atleta não precisa estar na sua meia quadra. Ele pode ficar na meia quadra também adversária. Essas são as novas regras que foram implementadas agora em 2020. Vamos seguir aqui, tiro lateral. A bola deve estar imóvel, sobre a linha, no local em que saiu da quadra. O executor do tiro lateral pode pisar fora da quadra, dentro da quadra ou em cima da linha lateral. O tiro lateral também foi uma mudança que ocorreu, né? A bola, ela poderia estar fora da quadra ou em cima da linha. Agora não, ela tem que estar imóvel, tem que estar em cima da linha. E o atleta, ou quem ia executar o tiro lateral, ele tinha que estar fora da quadra, né? Agora ele pode estar fora, ele pode estar dentro, ele pode pisar na linha, tá? E se após a execução do lateral, a bola entrar em jogo e sair pela mesma linha de onde o tiro foi executado, sem tocar em nenhum outro jogador, será marcada uma reversão. Ou seja, se o jogador, na linha lateral, ele cobrou esse lateral, a bola entra, mas sai sem tocar em ninguém, acontece uma reversão, é que o oponente agora tem a posse da bola e ela que vai cobrar do mesmo local onde o atleta da outra equipe cobrou, tá? Não vale um gol direto de lateral, nem a favor, nem contra. Se acaso o jogador faz um gol de lateral, é cobrado, tá? Um tiro, arremesso de meta para o goleiro e se ele de repente deu uma louca e faz um gol contra, é cobrado um tiro de canto, tá? Para a equipe oponente, não é validado, tá? Tiro de canto, escanteio. O executor do tiro de canto deverá ter uma parte do pé apoiada no solo, podendo pisar em parte da linha lateral, ou de meta, ou ainda do lado de fora, como está aí na imagem. Agora a bola tem que estar dentro daquele quadrantezinho, tá? Ela tem que estar dentro daquele quadrante, o jogador pode fazer a escolha onde ele vai estar pisando. Arremesso de meta. O arremesso de meta é cobrado pelo goleiro com as mãos em qualquer ponto da área penal. E após o goleiro executar o arremesso de meta, a bola não poderá ser devolvida voluntariamente ao goleiro em sua meia quadra, sem que antes seja jogada ou tocada por um jogador adversário. Foi o que falamos há pouco, né? A questão do recuo. Não pode. O recuo, o goleiro tem que devolver. É um recuo, ele tem que devolver com os pés. E se acaso o jogador devolve para ele, ele vai ser penalizado com tiro livre e indireto também. Vamos seguir aqui as faltas no futsal. São as faltas técnicas, faltas pessoais, faltas por indisciplina. Vamos falar aqui das faltas técnicas. Que as faltas técnicas, geralmente, toda falta de contato, geralmente a penalidade é um tiro livre direto. Ou seja, direto para o gol, sem barreira. Consideram-se faltas técnicas aquelas em que o atleta comete, intencionalmente, uma das seguintes infrações. Dá ou tentar dar um pontapé no adversário. Derrubar ou tentar fazê-lo usando as pernas. Trancar o adversário de maneira violenta e perigosa, dentre outras. Vamos às faltas pessoais. Prática falta pessoal um atleta que cometer, intencionalmente, inflações como jogar perigosamente, obstruir um adversário, correr entre a bola e o mesmo de maneira a formar um obstáculo às pretensões do adversário em relação à bola, dentre outras. Faltas por indisciplina. Consideram-se faltas disciplinares com a cobrança dos atletas, técnicos ou treinadores, massagistas ou atendentes, médicos ou fisioterapeutas e preparadores físicos, qualquer das seguintes infrações. Infligir persistentemente a regra de jogo, demonstrar por palavrão ou por ato divergência das decisões tomada pelo árbitro, tocar o seu número de camisas sem avisar o anotador e o árbitro, dentre outros. Vamos às punições. Serão consideradas faltas cumulativas todas as faltas técnicas e pessoais. O atleta que cometer durante o transcorrer da partida cinco faltas técnicas ou pessoais será desclassificado, ou seja, ele está expulso da partida. Essas aqui poderão cometer, em cada período de partida, até cinco faltas cumulativas. Essas faltas, gente, após a quinta falta, lembra daquele início lá que a gente falou do pontinho lá dos 10 metros, tiro dos 10 metros? Toda e qualquer falta, após essa quinta falta, só se for dentro da área de pênalti que vai ser cobrada lá, né? Na penalidade máxima. Mas em qualquer outro local da quadra, o jogador poderá cobrar da onde foi feita a falta ou do tiro de 10 metros, tá? A punição dos atletas, técnicos, treinadores, massagistas, médicos e preparadores físicos será determinada pela exibição dos cartões em cores distintas a saber. De cor amarela significa advertência, de cor vermelha significa expulsão. Tiro livre de 10 metros. Quando a equipe ultrapassa a linha das faltas, ou seja, comete a sexta falta cumulativa, durante um período de jogo, essa falta será cobrada na marca de 10 metros do gol, sem formação de barreira. É como se fosse um pênalti. Durante a cobrança, o atleta deverá chutar a bola diretamente a gol e não poderá passar para outro atleta. Todos os adversários devem respeitar a distância de 5 metros da bola, até que a bola esteja em jogo. O goleiro permanecerá dentro da sua área penal e com uma distância mínima de 5 metros da bola. Vamos falar das expulsões. Caso o jogador acumule dois cartões amarelos por indisciplina ou receba diretamente o cartão vermelho, ele será expulso da partida e sua equipe permanecerá desfalcada de um atleta em quadra durante dois minutos ou até sofrer um gol. Se ambas as equipes tiverem jogadores expulsos e tiverem com o mesmo número de jogadores em quadra, a reposição da ex-equipe só será feita após os dois minutos. Agora vamos ao nosso exercitando. Referente às regras do futsal, marque a alternativa incorreta. Uma partida terá início se o número de jogador for inferior a 5. Sim, terá até 3 jogadores, sendo um deles obrigatoriamente o goleiro e dois jogadores de linha. Então pode iniciar a partida sim. Na continuidade do jogo, esse não prosseguirá se tiver menos de 3 jogadores, está correta, não prosseguirá. Até 3 pode, 2 jogadores o ato encerra a partida. Um jogador não pode levantar a camisa para mostrar camisetas interiores com lemas ou publicidade? Sim, ele pode. É uma forma de divulgação, de patrocínio. Letra D. O arremesso de meta poderá ser executado por qualquer jogador em quadra? Não, né gente? O arremesso de meta é de uso exclusivo do goleiro. O jogador que executar a saída de bola não poderá ter contato com a mesa enquanto essa não for jogada ou trocada por outro jogador? Não, ele não pode, né? Vamos ao nosso gabarito que a gente está buscando a alternativa incorreta, né? A alternativa incorreta é a letra D. O arremesso de meta poderá ser executado por qualquer jogador em quadra? Não, na verdade somente o goleiro tem esse poder aí do arremesso de meta, né? Então, gente, eu me despeço por aqui pedindo que vocês acessem a plataforma Eduque, tá? Bons estudos e até a próxima aula.